Boa noite galera Olha o assadão aí da Das tainha aí galera Curimã, só bruta Chama também de Oiuda, de Urixoca Olha aí turma Só o tainhão da famosa aí Se for o resultado da pescareia de hoje aí Tem acaré Tem bagre, camurim Pescareia deu boa demais galera Tem o cangatã A tainhada mesmo hoje bateu Limpeza, mas cururucazinha É isso aí Daqui a pouquinho aí Pegar aquela janta aí Com essa tainha fresquinha aí assadinha Beleza, com limãozinho aí bem bacaninha Uma pimentinha É isso aí galera, valeu